Mostrar como os ânimos dos motoristas e motoqueiros no trânsito, né, estão exaltados e por qualquer motivo acaba acontecendo até uma tragédia, né? É verdade, vamos ver. Era por volta de 1h30 da tarde quando a empresária estava passando na avenida Dom Severino. Quando estava transitando, acabou atingindo uma poça de água e jogou ali um pouco de água atingindo o motociclista de aplicativo. Teria então despertado a sua fúria. Ele perseguiu a empresária por alguns metros na companhia de uma passageira, começou a dar vários socos no veículo, no vidro do veículo do carro e em seguida atingido o seu rosto. Estava se deslocando para trabalhar no momento em que aconteceu a situação. Exatamente. Eu só percebi que eu tinha molhado ele no momento em que eu olhei para o lado e vi ele passando, tentando emparelhar comigo. E após a situação, o que foi que aconteceu? Eu segui adiante, né, meu percurso e tinha um sinal fechado, que era o cruzamento ali da Dom Severino com a professora Madeira ali, próximo ao maninho atacadista. E aí eu parei. No que eu parei, ele começou a esmurrar o vidro do meu carro. A trava do vidro, eu não sei o que foi que aconteceu, meu carro não é um carro novo. Eu não sei se quebrou alguma coisa, mas o vidro desceu. E no momento que o vidro desceu, ele começou a trocar xingamento comigo e eu falei, o senhor é louco. Ele estava com a passageira? Estava com a passageira o tempo inteiro e a passageira o tempo inteiro pedia para que ele parasse. Moço, por favor, vamos embora, vamos embora. Inclusive, no momento que ele me deu o soco, ela segurou a mão dele para que ele não me desse outro soco. Então, lá na frente, ela pediu para descer da moto desse homem e passou a conversar com você? Ela começou a bater nele e pedir para descer. Ele parou e eu parei ao lado e logo ela entrou dentro do meu carro, ainda com o capacete dele. Inclusive, o capacete dele está dentro do meu carro ainda. Então, no momento em que teve toda essa situação, você não teve reação, você não sabia o que você deveria fazer. Mas e o seu coração? Como é que estava? Você estava aflita? Você ficou desesperada, triste? Como você estava? Quando eu cheguei lá na Apolo 11, eu estava completamente desesperada. Eu desaprendi a dirigir. A verdade é essa. Eu não sabia nem para onde que eu ia. Quando eu cheguei lá, que todo mundo veio, parece que veio aquela coisa de... Caralho, isso realmente aconteceu. Porque eu nunca apanhei nem do meu pai. E um cara completamente desconhecido, naquele momento, se achou no direito de me agredir. Porque por mais que eu tivesse molhado ele, por mais que fosse proposital, que não foi. Eu vou repetir mil vezes, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu... Ele secava, mas o soco que ele me deu, ninguém nunca mais vai tirar. Qual o procedimento a partir de agora? Agora nós, até então ele era desconhecido, né? Hoje nós conseguimos fazer a identificação desse sujeito. Nós já estamos de posse de todos os seus dados, inclusive seu endereço. E já fornecemos esses dados para a Polícia Civil, para a investigação, para que ele venha a ser investigado e punido, no máximo rigor da lei, quanto antes. Nós temos aqui uma injúria real, tivemos uma agressão física, que foi praticada por esse sujeito. E é nesses moldes que nós iremos prosseguir. Para encerrar a nossa conversa sobre esse assunto, eu queria que a Dani se dirigisse. Então, Dani, sua mensagem a todas as mulheres que por algum momento passam, ou veio a passar por uma violência doméstica. É preciso denunciar você sendo agora uma prova viva, um testemunho pela vivência, pela situação que você passou. Olha, eu já pensei em desistir, porque é tão difícil. Eu tenho o recurso de entrar dentro de um carro e de uma ponta a outra de Teresina, de ser jogada para um lado, ser jogada para um outro, e aí conseguir fazer valer o meu direito. Mas quantas mulheres não tem como pagar um Uber? Não tem um suporte de um advogado para estar junto com ela? É humilhante, é muito humilhante. Eu já pensei em desistir diversas vezes, porque o que parece é que a culpa foi minha. A todo momento eu tento me convencer de que não foi de propósito. É uma situação muito delicada, não é, Kilsson? Porque mesmo que eles tenham tido um atrito no trânsito, que é normal, às vezes os ânimos ficam exaltados, todo mundo já sai de casa com um problema, já sai meio nervoso, mas ele perdeu completamente a razão quando bateu nela. A agressão física encerrou o assunto. É, a partir do momento, ele podia até estar com a razão, mas a partir do momento que ele parte para a agressão física, ou verbal, ou... Eles podiam até ter trocado xingamentos, sei lá, às vezes a pessoa fica realmente nervosa naquele momento, mas a agressão física foi onde ele perdeu a razão nessa situação, né? Toda a razão. Se tivesse armado, ele ia atirar na moça? Quando ele quer, ele vai atrás de'dássão... O motivo!